Atenção! O Joe e o Walker, em quinto, vai Bernstein, são os cinco primeiros, descendo a primeira parte da curva, depois Valerianos, último hotshot, em fila indiana, cruz, uns novecentos, na ponta rei da balada, quatro, cinco e seis, Corpo Samba, no segundo, Capos Blancos por dentro, corre no terceiro lugar, em quarto, Bernstein, sem quinto, Joe e Walker, Valerianos, em sexto, último hotshot, entraram pelos sete centos e abordam a cabeceira da resta chegada, comporam a última curva e entram pela queda final, rei das baladas, Samba, Cabos Blancos, os três primeiros, cruzaram os quinhentos e cinquenta finais, rei das baladas, a ponta, Cabos Blancos avanza por fora, lá vem o cara branca, já tomou a segunda e de trote, já vai dominando a carreira, veio pra ponta, já tirou cabeça, pescoço, paleta, rei das baladas, corre no segundo lugar, Bernstein por fora melhora, já tomou a terceira mais perto, cruzaram os duzentos e guenta, Cabos Blancos entrou na ripa do cunho, um corpo e meio, dois, cruzaram a seda, os duzentos e guenta, Cabos Blancos se joga bem, vai pra foto, dois, três e quatro, Bernstein segundo, cruza a faixa final, depois Hot Shot brincando com o rei das baladas. Tá aí o resultado do páreo de número meia-duze.